Salve Maria, salve José! Nesse vídeo eu quero falar sobre as revelações dadas por Nossa Senhora, a Avidente, a mística Luz de Maria de Bonilha. Ela é uma mística com estigmas que recebe locuções de Nosso Senhor e Nossa Senhora e teve aprovação do Bispo. Quem divulga ela também é o padre Duarte Lara, o que dá muita credibilidade às suas mensagens. E aqui então vamos falar dos remédios naturais dados por Nossa Senhora há alguns anos antes de tudo isso que estamos vivendo. Remédios naturais que são muito importantes para esses tempos e para o que viveremos. Antes de iniciar eu peço para que você que não é inscrito se inscreva no canal. E para quem já é inscrito clique no sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos, todas as novidades e devoções. Então vamos lá, vamos para a primeira mensagem. A primeira mensagem foi do dia 3 de março de 2016. 2016. Rezem, meus filhos, o pecado dessa geração, que é o flagelo dos irmãos, sangra a humanidade com tanta blasfêmia, luxúria, impiedade e outros pecados. Está manchado de sangue, esse sangue atrai purificação na terra, para a qual as doenças que sofrereis não foram vividas antes e somente com os remédios que eu vos dei e vos farei chegar com as minhas mensagens, conseguireis ser saudáveis. Em 2016, nossa senhora falando das doenças que virão, que essas doenças são frutos dos pecados, isso pouco se diz, pouco se fala. As doenças são frutos dos pecados, quantos mais pecados, mais castigos vêm sobre a terra como forma de purificação. Então aqui quem está falando é Nossa Senhora. Essas doenças que sofrereis não foram vividas e Nossa Senhora, ela dá os remédios, ela dá os remédios para conseguirmos saúde nesses tempos, nesses tempos de doenças. Isso foi em 2016. Em 2016, Nosso Senhor continua dizendo. Olha só o que o Nosso Senhor diz. Em 2016, as pragas irão aumentar e serão mais desconhecidas. É o que nós começamos a perceber. Mensalidade em 2016, na época, era até impensável nessa situação. E Nosso Senhor fala no plural, fala pragas. Ou seja, o que estamos vivendo é apenas um prelúdio, é apenas um início de tudo aquilo que viveremos. Muitas pessoas pensam que essa certa doença que estamos encarando é a pior coisa do mundo. É o que tem e há de pior. Não, é só uma das tantas doenças que podemos encarar, em que vão se disseminar, em que vão espalhar doenças de todos os tipos. E até que em 2016, em que é falado, é dado o óleo do bom samaritano e outros meios que serão falados aqui no vídeo, para combater o que a ciência não conseguirá combater. Em 2016, quem observasse essa mensagem, pensaria, mas como a ciência não conseguirá combater, como a ciência não fará nada. Nós temos a ciência aos nossos pés, conseguimos fazer qualquer remédio, qualquer... Não tem como disseminar uma doença, né? E como estamos percebendo, a mensagem se revelando. Nossa Senhora dando os remédios para combater o que a ciência não conseguirá fazer. E continuando. Continuando a mensagem agora do dia 3 de novembro de 2019. A peste avança, filhos meus, avança e transforma-se em pandemia, causando terror e espanto. Sois alertados pela casa paterna e possuis os ensinamentos de medicamentos naturais para combater essas doenças contagiosas. Preparai o óleo do bom samaritano para evitar o contágio. Então, olha a mensagem de 2019. 2019 tão recente. Se alguém tivesse visto essa mensagem em 2019, pensaria que não faria sentido. Como uma peste avança e transformar-se-á em uma pandemia. Seria totalmente impensável em 2019 a gente imaginar uma situação dessa. Nossa Senhora já tinha falado, não somente falado, mas já dado os remédios naturais. Para as pessoas se prepararem, para quem conhecesse a mensagem se preparar. Para que a mensagem fosse divulgada. Infelizmente, a mensagem não foi muito divulgada. Não foi. E agora que possamos começar a divulgar essa mensagem e ver os remédios naturais que Nossa Senhora está dando. E aqui podemos fazer até um paralelo com Marie-Julie, a grande mística estigmatizada francesa. Também foram dados muitos remédios para a mística Marie-Julie. E também não teve divulgação. Que possamos atender os apelos que são dados para nós quantos remédios naturais nós podemos ter. Podemos preparar, podemos divulgar. Então, que possamos atender aos apelos do céu. Nossa Senhora e Nossa Senhora querem nos ajudar. Dando as armas, as ferramentas. E percebe, nas mensagens de Nossa Senhora sempre falam de remédios naturais. Remédios naturais. Esses são os remédios. É claro, nem se fala das armas espirituais. Essas com certeza são em primeiro lugar. Mas os remédios que devemos ter, remédios naturais. Isso é muito importante. É muito importante. E em 25 de junho de 2020 é falado. Rezai meus filhos. O vírus não desapareceu. Essa mensagem foi dada num contexto em que aparentemente na Europa. Em muitos lugares a primeira onda tinha acabado. Então, até estava... Já alguns pensamentos, alguns poderiam pensar em uma certa euforia. Que a certa doença estaria sendo eliminada. E foi dito. O vírus não desapareceu. Utilizar é o óleo do bom samaritano para prevenir o contágio. Sempre acompanhado pela fé. Então, importantíssimo. Não adianta usar simplesmente como um remédio natural. Tem que ser utilizado com fé. E é que quantas vezes não é falado do óleo do bom samaritano. Do óleo do bom samaritano. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição o modo de preparo do óleo do bom samaritano. Anote. Faça. Compartilhe. Precisa como ingredientes. 5 óleos essenciais puros, mais o azeite de base. O óleo de canela, o óleo de cravo da índia, o óleo de limão, o óleo de alecrim e o óleo de eucalipto. Os detalhes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Como preparar passo por passo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito importante. Anote e faça em casa. E mais um remédio dado por Nossa Senhora. A Vidente, Luz de Maria, diz Irmãos, nesse dia, Nossa Mãe deu uma visão que eu gostaria de compartilhar. De repente, Nossa Mãe levanta a mão e criaturas humanas, doentes, aparecem com grandes pragas. Porque olha uma pessoa saudável que se aproxima de outra pessoa doente e ela é imediatamente infectada. Pergunta Nossa Mãe como podemos ajudar esses irmãos. E ela me diz Usa o óleo do bom samaritano. Eu lhe dei os ingredientes necessários. Nossa Mãe me disse que virão pragas reais. E devemos consumir Muito importante essa informação. Nossa Senhora diz que devemos consumir Um dente de alho cru pela manhã. Ou Óleo de orégano. Esses dois são excelentes antibióticos. Se não conseguir o óleo de orégano Firva O orégano E faça um chá. Mas o óleo é melhor como antibiótico. Ou seja, todas as manhãs consumir um dente de alho cru pela manhã E o óleo de orégano. São dois remédios naturais também dados por Nossa Senhora. Quantos e quantos remédios dados por Nossa Senhora? Então, anote essas dicas. Anote, faça e compartilhe muito. Compartilhe muito. Com certeza muitos se beneficiarão com essas dicas dadas por Nossa Senhora. O óleo do bom samaritano. O óleo cru pela manhã. E também o óleo de orégano. Tudo isso feito com muita fé. Tudo isso, claro, sem deixar de lado Todas as armas espirituais Estão em estado de graça. Mas quantos não podem se beneficiar. E essas mensagens. Quantos anos Que elas foram dadas por Nossa Senhora e Nossa Senhora. Se elas tivessem sido espalhadas, divulgadas. Quantos males iam ter sido evitados. Quantas pessoas não poderiam ter sido salvas. Quantas pessoas terão sofrido com certeza menos. Então, vamos divulgar. Divulgar muito. E fazer. Vamos atender esses apelos. Vamos fazer esses remédios naturais. Que com certeza Nos ajudarão muito. Salve a Maria. Salve José. Nossa Senhora. Rogai por nós. Salve José. Salve José. Obrigado.